Eu tive aspirações Estátuas partidas As minhas ambições Mágoas esquecidas Abri toda a minha alma Deslumbrada E sou feliz Porque em meu peito Despertou Uma alvorada Não há braços a mais Em nosso abraço Começo a perceber O que é amar Estamos presos na vida Ao mesmo laço Que a vida Já não pode separar Um milagre de sonho Me tocou Agora É mais suave O chão que piso O que me deste amor E o que eu te dou Tenho qualquer coisa Meu amor De um paraíso O que passou, passou Sou outra agora As mais recordações Mandei embora Depois Veio contigo O mar de esperança E mais calor E fui criança No berço Do nosso amor Não há braços a mais Em nosso abraço Começo a perceber O que é amar Estamos presos na vida Ao mesmo laço Que a vida Já não pode separar Um milagre de sonho Me tocou Agora É mais suave O chão que piso O que me deste amor E o que eu te dou Tem qualquer coisa Meu amor De um paraíso O que eu te dou Um milagre de sonho Me tocou Agora É mais suave O chão que piso O que me deste amor E o que eu te dou E o que eu te dou Tem qualquer coisa Meu amor De um paraíso